E o Senado aprovou ontem a medida provisória que cria o programa Casa Verde Amarela. Ele substitui o Minha Casa Minha Vida e tem como principal objetivo garantir moradia para famílias com renda mensal de até 7 mil reais. Além do financiamento de imóveis, o Casa Verde Amarela prevê ações como reforma das residências e regularização fundiária. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.